Estás a falar para mim? Eu? Não. Estava a falar para outra pessoa. Não, porque o gajo é ali. Estás a falar para outra pessoa. Estou. Já ligou o mundo inteiro porque tem Covid, não é? Olha, 50 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 15 segundos. Eu estou a ouvir. É? Pensava que não tinha. Desculpe. 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 Exatamente.